Depois da surpresa enorme que foi o lobisomem na noite ser revelado no trailer da ascensão ao que ninguém estava à espera Estamos aqui hoje para ver as suas habilidades Acabamos deixando-nos fazer vídeo das habilidades de ambos os campeões no momento em que o seu deep dive é lançado O primeiro deles é o lobisomem e amanhã poderão contar com o Morbius E dependerá também do vosso feedback porque eu já fazia no passado vídeos de habilidades Depois deixei de fazer mas como o homem de ferro foi tão bem recebido quero ver como é que funciona com mesmo os dois novos campeões Para saber se volto realmente e quando eu faço este tipo de vídeos gosto sempre de começar com a parte de prestígio E digamos mesmo que o lobisomem será um ótimo campeão para isso Temos aqui o prestígio do 6 estrelas e do 7 mas vamos pegar no 6 para comparar com outros campeões Usando aqui o Endmayak que está uns meses atrasado mas não afetará assim imensamente no que toca aqui ao prestígio Podemos ver que o campeão que está mais perto disso é o Homem-Aranha Supremo E até o Kindred ou até o Dr. Destino E tudo isto se volta em ele ficar no lugar 8 de prestígio de todo o jogo E podemos mesmo aqui ver em cima que se formos até focar só na classe mística Ele será o segundo melhor Portanto um ótimo prestígio Depois disso temos aqui os atributos que acabamos de dar sempre aos novos campeões Onde vem por exemplo a sobrevivência, o dano, a facilidade de uso, a utilidade e a força na defesa E podemos ver que ele é bastante para a sobrevivência Tem literalmente o meio da tabela no que toca a dano Pois a facilidade de uso até é bastante fácil por mais que tenha mecânicas assim mais complexas A utilidade tem pouca Mas depois a força na defesa é bem alta É literalmente muito perto do máximo Porque isto avalia de 1 a 5 Mas não vamos ficar aqui muito mais nas mecânicas Vamos mesmo assaltar para a parte das habilidades E tendo em conta que é místico tem aqui algumas coisas que serão importantes Por exemplo pouco poder dos próprios golpes Já que vai ter mecânicas para ganhar poder de habilidades É imune a boquês de cura Quer de habilitações quer passivos E venenos sofrem menos 90% de duração Mas enquanto está em frente a campeões com a hashtag Ou etiqueta prata Reduz a taxa de regeneração em 50% Agora esta é uma nova etiqueta que não havia no jogo Mas felizmente temos aqui também quais campeões é que vão estar presentes nela Será Elsa Bloodstone? Faz sentido Blade? Também Cavaleiro da Lua Depois 2 que faz sentido pelo próprio nome Que é o Surfista Prateado E o Centro Orião de Prata E depois o Craven por causa também das suas armadilhas Portanto é uma nova etiqueta Não é a coisa assim mais gigante que temos de ter em conta Mas pode apenas limitar alguns casos Que vocês vão tentar usar o Obisomem Depois temos a ideia da mecânica de dano Dele que é com roturas O primeiro ataque médio e quarto leve Coloca uma debilitação de rotura Com dano bem elevado Isto aqui é de 1 6 estrelas a rank 5 E dá 3500 de dano por 15 segundos Que pode até ativar através do boqueio Se formos ver aqui no final as habilidades dele Vai juntar um pouco de Sasquatch Diria que é um pouco de Kindred E até um pouco da América Chavez Já viram aqui o início do Sasquatch Depois disso temos aqui a ideia Então da sua carga relacionada Não só Mas ao ataque pesado Que é ao recuar Ao usar o pesado Ou ao usar um ataque especial Enquanto defensor Tem 60% de chance De ativar então O uivo Arrepiante por exemplo Porque é Chewing Hall Mas isto é na defesa No ataque É recuar Usar o pesado O especial E ficar parado Após isso Por 1,7 segundos É que ativa O uivar Arrepiante Pode ser que seja assim Tem tempo de recarga De 7 segundos Ou seja É uma mecânica Que precisa de uma ativação específica Não a coisa mais específica Mas depois precisa de estar parado Eu tive medo que era mesmo Isto obrigava a estarmos parados Mas não Só depois de estarmos parados É que isto ativa Imaginem por exemplo também A mecânica da poção Do primeiro especial De um diabo É um pouco nesse sentido O canalizar do Professor X Agora Enquanto temos então Isto uivar Ganhamos um ganho de poder passivo De 8% do poder máximo Por cada barra Que não está cheia O que é muito específico Por 3 segundos E é removido Se ele for atingido Enquanto está Então O uivar Agora Também ganhamos uma carga Licantrópica É um nome complexo Mas tem literalmente A ideia de ser A carga de se transformar Em um abisomem Mesmo o próprio significado Do nome Quando ele ativa O próprio uivar Arrepiante Ou seja Isto será O início da construção Ou então Quando passa Uma barra de poder Ou seja Também para facilitar Com esse ganho De poder Sempre que ele ganha Uma carga Enquanto o oponente Também sofre De uma ruptura Ganha outra extra Portanto temos 3 formas Basicamente De conseguir ganhar Estas cargas Licantrópicas E até ao máximo De 10 Agora Ele não é um campeão Muito focado na lua Mas tem apenas Este ponto Que é Se estiver a lutar Durante uma lua cheia Semelhante por exemplo Às mecânicas Do cavaleiro da lua E até ao neymor Se juntarmos aqui Alguns campeões Ele vai começar Com 3 cargas Licantrópicas Ou seja Vai começar Já com Grande parte Da construção Nesses dias Específicos Faz sentido Porque vai estar Boa visão Na noite Boa cheia Encaixa perfeitamente Mas é o único momento Assim mais ligado A lua cheia Pois temos É a maldição Da licantropia Vai ser complicado Dizer o nome Mas literalmente É o que se consegue Aoscar as 10 Cargas licantrópicas Vai ativar Por 10 segundos Mas Isto é algo Bem interessante E acho que é muito Recompensador É pausado Durante ataques Básicos Ataques de golpeadores Ataques especiais E também Quando estamos Fora do alcance De atingir o oponente Portanto Se estivermos longe O oponente não colabora E estamos à espera Por exemplo Que use um especial Ao estar longe Também pausa Ou seja Muito bom E se o oponente Tiver dois Ou mais Bónus Únicos Portanto Vantagem de classe Contra um campeão cósmico Que tenha dois bónus Para ser qualquer tipo De bónus Desde que seja Um bónus De cada tipo Imagine por exemplo Uma fúria E uma armadura De uma ângela Por exemplo E enquanto está Também com este modo Ganha 70% Fixos De precisão De habilidade Das rupturas 70% Também de potência Delas Luta mais agressivamente E para de tentar Ativar mesmo Também o Ivar Enquanto defensor Ou seja Aquela parte De estar parado Agora Isto é bastante interessante Mas se formos mesmo pensar Não é dos ataques básicos Porque a parte Dos golpes básicos É garantido É o primeiro médio Quarto leve Portanto não é Aqui que vai ajudar Será nos especiais Após isso Também Semelhante Um bocadinho Se calhar Até ao não Até certo ponto Quando ativa também A maldição Incantrópica Fica com passivas De insuperável E não bloqueava Por 2,5 segundos No final De um pesado E no final Do especial Também um bocadinho Mais semelhante Ao CS Quartz Mas tem tempo De recarga De 10 segundos Portanto Não é a coisa Mais chata Pode também Se considerar Um elemento De uma titânia Por exemplo Mas é mais Só porque tem Esses mesmos elementos E ganha Uma regeneração passiva De 6,65 Da vida perdida Por cada 5 segundos Portanto Uma regeneração Que vai sendo constante Enquanto tem este modo ativo Portanto Por mais que seja Pouca cura Se conseguimos manter Um modo bastante ativo Será bastante cura Contra campeões cósmicos Literalmente É mais uma regeneração Sempre que é atingido Por um ataque especial Quando está a correr Para a frente Agora Isto será por exemplo Importante Se fosse na defesa Não é importante Mesmo na ideia Só de contra campeões cósmicos É o dobro da regeneração Não Agora Será que é importante Tentarmos mesmo Sermos atingidos Por um ataque especial Enquanto estamos a usá-lo Como atacante Não sei Teremos que esperar Para ver Se realmente vale a pena Isso E até aproveitar mais Para ganhar poder Ou etc Mas não vejo isso Acontecer Apenas a parte importante É a cura Mesmo geral E quando chega ao final Mesmo da maldição Perde todas as cargas Micantrópicas Faz sentido Depois disso É que temos os ataques especiais Que aqui é que será importante Aquela precisão de habilidade extra Porquê? O primeiro especial Tem cada golpe Em fingir a habilitação de ruptura Também o mesmo tipo de dano Do golpe básico Mas pelo que foi dito Depois visto que tem vários golpes Tanto que diz aqui Na parte já seguinte Que é Os dois primeiros golpes É que fazem depois o contacto Já vou ver Tem mais que dois Já está garantido Mas é 30% de chance De infringir as rupturas Através do bloqueio E lá em cima Com a maldição É mais 70% fixo Ou seja Será 100% Através do bloqueio Se estiver com a maldição Ativa Agora mesmo O segundo ponto é Os dois primeiros golpes Ao fazerem contacto Tem 200% de chance Portanto também Para evitar reduções De anular uma rezonação E um bónus de precisão Quando os bónus são anulados Dá uma explosão de dano físico Agora Rezonação Impede por exemplo Campeões que já têm Imaginem um Gore Uma Cersei Precisão Há comparação do Ergo Sim Mas existe também Comparação por exemplo De tentar fazer destreza E depois somos atingidos No bloqueio Portanto temos o bónus de precisão Da destreza E importante relacionar a isso Na parte das notas Daqui dos desenvolvedores Também menciona É o Jack Russell Que é o nome dele Salta em direção Aos seus oponentes Com os dentes E garras Aproximando-se A distância mesmo Até depois dar Uma grande sequência De ataques Ou seja Temos que ter algum cuidado Se calhar com o movimento Que ele faz Tendo em conta Que relaciona-se muito Ao bloqueio É possível que seja um especial De vários golpes Que são rápidos Mas também que são De grande distância Portanto diz aqui Que o primeiro especial Viaja uma grande distância Para atingir o oponente Fazendo o difícil De evitar Não sabemos a quantidade De golpes Não sabemos exatamente Se dá para fazer Destreza disto Mas é importante Depois o segundo especial É basicamente o habitual Que é a fonte de dano principal Onde cada golpe Enfige uma debilitação De ruptura Com mais dano Que as outras 4.700 Mas por 6 segundos Cada golpe bloqueado Enfige a ruptura Mais semelhante Os 3.500 Por 6 segundos Mas que escala Apenas com o ataque básico Portanto se for por exemplo Enquanto boss Ou mesmo campeão De uma missão É apenas o ataque básico Que é importante Se for através do bloqueio Se tiver a maldição Micantrópica Tem os últimos 3 golpes Que fazem contacto Portanto eu assumo Que seja também Através do bloqueio Dão uma explosão adicional De dano físico Por cada bônus De um oponente Ou cada carga Micantrópica Ou seja Já temos aqui Benefícios adicionais Contra campeões cósmicos Semelhante a uma América Chaves E isto pode parecer Confuso Que é o máximo De bônus de 7 Mas é literalmente isso Só os bônus É que tem o limite Máximo de 7 As cargas micantrópicas Podem ser na mesma 10 Portanto conseguimos causar Se vamos juntar aqui tudo 17 vezes isto Nos últimos 3 golpes É uma boa quantidade de dano Se eu fizer aqui As contas rápidas Também só para vos dizer Como é que seria Basicamente isto Com a potência máxima Seria cerca de Cada gol para dar 13.500 de dano físico Ou seja Para todos os efeitos Podemos juntar isto 3 vezes E já seria 30 e Até podemos arredondar Para 40.500 Basicamente Portanto Uma boa quantidade de dano Adicional Se está a causar Se tivéssemos O máximo de benefício Contra um campeão cósmico E aqui diz que corta o oponente Usando a sua força sobrenatural E também com Um ataque com as garras Que faz um arco Não sei exatamente Se é isso que quer dizer aqui Porque é Arcing Claw Swipe Portanto Assumo que seja isso No desenho especial É algo que não parece A coisa mais importante Mas pode ajudar Para por exemplo Ter outra fonte Se chegarmos A dispersão mística E fomos para o desenho especial Por exemplo Que é Infeliz-me outro domente Um verbo a 5 segundos Ganha-se as 10 cargas micantrópicas E se já tivermos Com a maldição Infeliz-me uma ruptura De 13.000 De dano físico Por 25 segundos Agora Ligando que os pontos Vais em cima Por exemplo De ter já a ruptura Ativa no oponente Esta ruptura pode ajudar A construir para futuras Maldições micantrópicas Para conseguir as cargas Mais rápido Mas o próprio dano É bastante elevado Portanto Isto pode não ser Tão mal De atingir Tendo em conta O dano absurdo Que esta ruptura Pode causar E é uma ruptura passiva Nem é de debilitação Portanto Também uma vantagem Agora Diz aqui Que isto é muito bom Quando estamos presos Por exemplo Mas também Que empurra o oponente Para literalmente A sua própria parede Dando uma chance Do lobisomem Dar mais dano E eu Esporci mesmo isto Empurra literalmente Para a parede Do oponente Ou seja Conseguimos ser super agressivos Após isto Outro do aumento E estando com eles Presos na parede Portanto Algo bastante importante Depois ao duplicar Basicamente O torna O mais resistente O mais chato Que é A potência da regeneração Aumenta por cada bónus Único no oponente Até ao máximo de 8 E é uma boa potência aumentada Mas vai estar É com base no que ele já tem Portanto Vai escalando também Semelhante ao que já está Neste momento Pode não ser o impacto Se quer Se for por exemplo Só 5 segundos Ou assim O que se quer é mesmo Estar bastante tempo Com esta regeneração Ativa E depois a outra parte Que é para ser ainda mais chato Que é se ativar O Ivar Arrepiante Acima de 1 barra Ganha uma passiva De não bloqueável Por 3,5 segundos Se for acima de 2 É um insuperável Passivo Por 3,5 segundos Portanto Só a chatice A ter em conta Mais para a defesa Ou para tentar usar No ataque E queremos usar Por exemplo O não bloqueável Quando o oponente Se cura o bloqueio Ou queremos usar O insuperável Para arriscar Aquela ideia Que eu sugeri De levar Com um especial De um campeão cósmico Não sei exatamente Se vai valer a pena Mas este insuperável Pode ajudar Nesse sentido Para apenas levar Um golpe Por exemplo De um ataque especial De um cósmico Contar para a mecânica E depois conseguir bloquear O resto Ou até mesmo fugir Por fim Temos então As sinergias E aqui não há tipo Nada em relação A novos campeões Mas há boas sinergias Inclusive Com outra nova etiqueta Que é a legião De monstros Onde temos Morbius O Toquei Fantasma Elsa Batistão Homem Coisa E Justiceiro Já vemos aqui Como Morbius Faz parte Desta etiqueta Mas será importante Também considerando O próprio Bobizomen Na noite Todos estes campeões Que estão aqui A ver Começam a luta Com uma passiva De Isto sempre está Com traduções diferentes Mas é aquela Que aumenta As debilitações De dano Ou seja Por exemplo O Daredevil Hell's Kitchen Tem O Venom Pulse B-Membro Também tem Essas que ajudam O dano Das debilitações De dano Ou seja 30 segundos Não é nada mal Para começar já a luta No caso Do Justiceiro Tem que ativar Este bónus Quando vá-se Com um golpe Fatal Ou golpe Total Durante Uma missão E isto é muito Específico Para quem não sabe Isto é aquela Parte do Instrutível Que ele ganha Quando está De aplicado Ao máximo Mas a chance Nunca chega A 100% É 99,96% Portanto Nunca é super garantido Que vai acontecer Mas comparando Por exemplo Com estes outros campeões Até ao Motoqueiro E ver o Justiceiro A depender De chegar ao Indestrutível Para conseguir Então Ativar isto É um pouco Específico E não é a única Sinergia Assim Depois temos mesmo Com o Cavaleiro da Lua Que é só Para o Lobisomem Ao avançar Pelo mapa Ao estar longe Da distância De atacar Portanto Imaginem também A parte de Estar a fugir E depois vir com a kit E ficar intangível Ganha-se uma Fúria passiva De 2% Por cada bónus Que está no oponente Por 1,2 segundos E é pausada Durante os ataques Básicos E especiais Pode aumentar Até 10 Pode ser bastante Poderosa De usar Especialmente Contra os cósmicos Claro Mas ao mesmo tempo Como está pausada Nos golpes básicos Pode ser boa Em geral Só para dar um combo Ou se conseguimos Mesmo usar um especial Com estas fúrias E depois Temos aqui também Uma sinergia mais geral Que é com Os amigos Bestiais Pode até ser atração Porque é Beast Friends Onde temos Sasquatch Tigreza O Fera E o Dente de Sabre Para mais resistência física E por fim Com o Homem Coisa Temos ao ativar O Ivar Arrepiante Do Obisomem E fiz também Uma vulnerabilidade física De forma de debilitação Por 25 segundos Que pode acumular 3 vezes Agora não tem aqui nada Que dá para o Homem Coisa Mas é uma boa Sinergia em si Juntar as fúrias Juntar a vulnerabilidade física Juntar as rupturas É bastante Dano Por isso agora Que já viram as habilidades Acho que já dá para perceber Esta ideia Que eu disse Que é Juntar um Sasquatch A uma América Chavez E juntar um bocadinho De Kidward Por causa dos seus modos Diferentes Não é? Tanto que ele seja Se calhar Tão chato Na defesa Como o Kidward É mais um bocadinho Como uma Chavez E um Sasquatch Um pouco juntos E também colocar efeitos Através do bokeh Pode ser mais chato Que eles Mas a ideia é mesmo Ser um grande campeão Resistente Teremos que ver mesmo Os seus próprios Atributos Dentro do jogo E quão fortes É que eles vão ser Por exemplo Se tem uma boa resistência Crítica Se tem uma boa resistência Física Etc Um é místico Tem a dispersão mística Para o ajudar Por mais que não anule Os bónus do oponente Tirando o caso específico Das precisões E regenerações Para alguns campeões Cósmicos Mas tem a ideia Também Da América Chavez Por exemplo Para conseguir beneficiar Quando o oponente Tem bónus Tanto que na parte Das relíquias Até menciona Duas das relíquias Menciona o fanático Por causa do insuperável E menciona o punho de ferro Por não necessariamente Anuar os bónus Do oponente Tanto que aquela Sinergia ali Do homem coisa Até um pouco Semelhante aos benefícios Até do próprio Punho de ferro Enquanto relíquia Mas são coisas Que acho que será melhor Mesmo ver na altura Se será mesmo o fanático Melhor Ou se será o punho de ferro Eu acho que será o punho de ferro Tendo em conta as suas mecânicas Mas teremos que ver na altura Porque é sempre bom Ver as habilidades E eu espero que tenham gostado Desse sentido também De ver o que é que Este lobisomem da noite Tem para nos oferecer Quando se juntar aqui Ao jogo Mas é sempre bom Ver na prática Será que vai ser mesmo Um campeão chato da defesa Tendo em conta as animações Que estão aí descritas Eu assumo que sim Muito ano através do bloqueio Será que é um campeão forte Para o ataque Parece que sim Teremos que ver Enquanto gameplay E não simplesmente Só ao ver As habilidades Mas não quero explicar aqui Muito mais este vídeo Espero que tenham gostado E quando sair então O vídeo do Morbius O segundo campeão do mês Que está na pista dupla Teremos aqui também O vídeo dele Para vermos as habilidades Mas fica então por aqui Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau